Eu fiquei, eu... Quando o CRB eliminou o Ceará, na quinta-feira? Exato, lá na Arena Castelão. Na Arena Castelão, eu fiz aqui na sexta-feira algumas ponderações. Por quê? Porque isso é, isso parte muito do torcedor. Quando o time, ele garante a classificação ou vence um jogo, tudo é perfeito, tá tudo maravilha. Quando é o contrário, perde a partida ou é eliminado, nada presta e tudo é ruim. Qual a diferença? É isso que eu quero que o torcedor entenda. Qual a diferença do jogo do CRB contra o Ceará para esse jogo do CRB ontem contra o Sport? A diferença é que a bola ontem entrou. Com 20 minutos, o Sport já estava vencendo por 2x0. Porque se a gente for pegar lance a lance dos dois jogos, no jogo do Castelão, o Ceará, ele teve muito mais oportunidade de marcar gol do que o Sport. O Sport, ele teve esses três gols e as três bolas entraram, né? Mas fora isso, eu confesso que não me recordo de uma grande defesa do Diego Torres. No jogo de Fortaleza, o Diego Torres fez pelo menos umas cinco grandes defesas. As falhas individuais que aconteceram ontem também aconteceram contra o time do Ceará. A diferença é que o Diogo Silva, o goleiro, estava numa noite inspiradíssima. Fez grandes defesas e, por outro lado, pegou o ataque do Ceará perdendo muitas oportunidades. O Kleber perdeu o gol dentro da pequena área. E ontem o Búfalo estava, literalmente, numa noite inspirada. As duas bolas que ele pegou, ele marcou dois gols. Se pegasse quatro, de repente, varia quatro. Ou seja, ontem deu tudo errado para o Ceará e tudo certo para o Sport. No jogo passado, deu tudo certo para o Ceará e tudo errado para o Ceará. O que eu quero dizer com isso é que as falhas pontuais, erros estratégicos, defensivamente, o meu campo burocrático, os volantes sem sair para jogar, que aconteceu contra o Ceará, aconteceu ontem de novo. E, para finalizar, o time totalmente sem poder e fogo. Porque, veja, vamos ampliar o leque. Abre mais o retrospecto. Pega daquele jogo do Asa, que o CRB perdeu de 4x1 aqui. O CRB, naquele jogo, só fez um gol. Só que o CRB, ele pegou uma sequência de jogo para jogo que não dava para a diretoria tomar nenhum tipo de providência. Mas, veja, perdeu para o Asa 4x1, marcou um gol. Saiu para jogar contra o Atlético da Bahia, perdeu por 1x0, marcou nenhum gol. E aí, ele voltou para cá para jogar contra o CSE, ganhou por 1x0, fez o segundo gol. Depois daquele jogo, foi para a Fortaleza, perdeu para o Fortaleza 2x0. Ficou no Ceará, empatou em 0x0, não marcou gol. E, ontem, perdeu para o Sport 3x1, aí fez um gol. Em seis jogos, o CRB só marcou três gols. Isso é uma constatação que o ataque não está funcionando. Isso aí, na minha opinião, isso é o que eu estou dizendo, estou trazendo números. Isso é uma constatação que o ataque não está funcionando. Poder e Fogo 0, um ataque nulo. Você tem o Anselmo Ramon se esforçando o tempo todo, voltando para o campo de defesa para pegar a bola, porque a bola não chega, isso é problema no meu campo. E, ofensivamente, os beiradas não funcionam. O Marcinho, uma preguiça, um inhaca. E olha que toda vez que eu ia falar dele aqui no jogo, eu ainda botava algumas ponderações, é que, pelo menos, ele fazia gol bonito. Nem isso ele tem feito. Nem faz gol bonito, morto dentro de campo. Você tem, do outro lado, o Richard, pior que ele. Aí você fica na dúvida de colocar o que é menos ruim dentro de campo. Coloca o Emerson Negeva para entrar no segundo tempo. O moleque entra morto, num novo desse, entra morto. Aí não funciona. Ofensivamente, o CRB não existe. E olha que eu estou apontando o problema dos três fatores. Você pode dizer assim, ah, o CRB tem evoluído? Eu até acho que evoluiu um pouco, taticamente, nessa semana que passou, inclusive jogando fora de Maceió. Passou o tempo todo fora de Maceió o CRB. Mas, peça por peça, jogador individualmente evoluindo, você não vê. Esses jogadores, sempre eles, que a gente vem apontando com deficiência, eles não evoluem. E aí, reforça o que eu tenho dito desde sempre. É um erro de formatação de elenco, de formação de grupo, de jogadores que têm, basicamente, a mesma característica. Vico, Massinho, Richard, Emerson. Os quatro beiradas que têm no elenco. Os quatro têm a mesma característica. Vai para a zaga. Gunn e Juvan. Os dois, a mesma característica. Ontem, a dupla de volante. Martan e Iago, a mesma característica. Começa o jogo com o Longuine, que eu até acho que fez um bom jogo. Eu acho que o Cabo errou, porque tirou ele. Coloca o Diego Torres, que tem o quê? A mesma característica. Isso, minha gente, é constatação, é formação de elenco. E eu tenho dito isso aí. Desde que começou isso aí. Então, isso que vem acontecendo é só constatação do que eu venho dizendo aqui. Formação de elenco, jogadores com a mesma característica, e você tem erros pontuais, mas que têm sido cruciais para a atuação do CRB. O CRB, até agora, não conseguiu fazer uma grande atuação de performance o tempo todo. Você garantiu a classificação contra o Ceará, foi um grande jogo. Foi? Não. Não. Foi um grande jogo. O CRB não tomou o gol, foi para os gols dos pênaltis, ponto. Sabe? Então, não tem aquele jogo ainda vistoso, que tem apresentado uma boa performance. Por que não apresentou? Porque o time apresenta formação de elenco com jogadores homogêneos. Como é que eu corrijo isso? É com contratação. Ah, precisa fazer agora? Não sei, faltam 10 dias. Porque, outro detalhe, as que o torcedor perguntam, tem perguntado muito, vai ser antecipada a semifinal porque o CRB foi eliminado ontem? Não, pô. Só se faltasse inteligência para a diretora do CRB. Você já está há 10 dias treinando. O CRB jogou ontem. Hoje é folga. Reapresenta amanhã para jogar quarta, não vai topar. E está certo em não topar. Então, só dia 6 e dia 9. Vai fazer mudança daqui para lá? Não sei. Mas, ao meu ver, está muito claro. Eu estou olhando para a Série B. Estou não olhando para a reta final do campeonato estadual. Porque a Copa do Brasil, já perdeu na primeira fase, é a da Copa Nordeste. A campeonata alagoana, a gente sabe que a obrigação é chegar na final, mas tinha um CSA pelo meio do caminho. Estou nem entrando nesse mérito. Estou visualizando a Série B. Ao que, por tese, tende a penar muito com esse time.